João do Cumbi já é figura conhecida no Ceará por sua luta em defesa do território da comunidade do Cumbi, no município de Aracati, luta que o levou à condição de defensor dos direitos humanos. Eu não escolhi ser defensor dos direitos humanos, entendeu? Então, foi uma necessidade, né? Nós, enquanto comunidade tradicional, a gente vem numa luta que vem de muito tempo pela permanência do território. É uma luta por autonomia, pelo direito de gerenciar nosso território de uso comunidade, é uma luta pelo modo de vida tradicional, que nos últimos anos vem sendo comprometido com a chegada, a invasão das atividades econômicas que se instalaram nos nossos territórios, violando direitos constitucionais. Já são mais de 20 anos atuando em defesa da comunidade, que hoje abrange mais de 100 famílias quilombolas. Mas justamente por sua luta, há mais de uma década, João do Cumbi está no programa de proteção aos defensores de direitos humanos que vivem sob constante ameaça aqui no Estado. As primeiras ameaças mesmo contra a minha vida, eu comecei a receber nos anos 90, entendeu? Por conta da militância contra a cassina e cultura. Então, pessoas de fora da comunidade que tinham empreendimento aqui no Cumbi, vieram, me abordavam na comunidade para me agredir, mostrando punhado de bala na mão, a ameaça de morte não é a regra. A gente tem situação mesmo, a ameaça de identidade, de existência, de permanência no território. Então, o esforço do programa, nesses casos, é de constituir uma rede de proteção institucional com órgãos da justiça, sistema de justiça, segurança pública, do próprio executivo, em torno da comunidade, para dar visibilidade àquela defesa do território e garantir a permanência. A ideia é que o programa seja a retaguarda permanente com a qual os defensores saberão que poderão contar. Adriana, liderança Tremembé na Barra do Mundau, é outra integrante do programa. Há anos, ela faz frente para barrar o avanço de empreendimentos imobiliários dentro do território da comunidade. A gente sabe que agora a gente está na luta contra os empreendimentos, que é sobre a questão do parque óleo que dentro do mar, que é aqui também nós moramos aqui de frente ao nosso mar sagrado. Então, tudo isso é luta e tudo isso é enfrentamento contra esses grandes empresários que aí afrontam a construir dentro dos territórios indígenas. Veib Tapeba, liderança indígena e coordenador da Federação dos Povos Indígenas do Ceará, também já recebeu diversas ameaças. Tudo por causa da luta por território na Lagoa dos Tapebas, resistência que já dura 40 anos. Na minha trajetória de militância de luta, eu estive recebendo pelo menos 14 intimidações, ameaças, por conta da nossa luta. Já respondi a dois inquéritos na Polícia Federal, por dano a patrimônio público, formação de quadrilha, mas tudo tentando criminalizar a nossa luta, nada que justificasse. Dos pouco mais de 80 homens e mulheres incluídos no programa de proteção, 54% são defensores de comunidades tradicionais. Isso, infelizmente, é uma realidade, principalmente porque o Estado tem dificuldade de chegar nesses locais e essas pessoas acabam tendo que cumprir a função do Estado na defesa dos seus territórios.